Olá, queridos alunos e queridos praticantes, eu chamo Silvia Simões, sou a instrutora de Chikung Terapêutico e estamos aqui hoje para fazer mais um pequeno vídeo com a prática de Chikung Terapêutico. Continuamos assim com o nosso sistema do ijijing, sistema para fortalecer músculos, tendões e articulações. Hoje vamos fazer o movimento nº 11, o movimento nº 12 e o movimento nº 12A. Terminamos assim a sequência deste sistema hoje, os movimentos. O próximo vídeo será o sistema completo. Escolha um espaço tranquilo, confortável e amplo nas vossas casas ou então já ao ar livre com as devidas precauções. Vamos então iniciar a prática. Vamos unir os nossos pés. Ombro para a frente, para cima e para trás, abrir aqui o plexo solar, o peito, os braços ao lado, o corpo, algumas das mãos com a referência das costas, depois afastam e os dedos apontam para a terra. Olhar em frente, toda a cabeça para o céu, sentir aqui o nosso eixo, sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, trazer a nossa consciência para o aqui e agora. Vamos então iniciar agora o movimento nº 11, o movimento nº 11, tocar o tambor. Os braços vão subir lentamente pela frente até ao nível dos ombros. Aqui, o dedo médio e o dedo indicador vão tabular, bater um dedo no outro. E é este movimento dos dedos que vamos manter durante todo o movimento. Vamos refletir os cotovelos e tapar os ouvidos com as palmas das mãos e tamborilar a zona da nuca com os dedos. Vamos agora inclinar o tronco à frente. Sobe. E roda o tronco para o lado esquerdo. Roda o tronco para o lado direito. Vai à frente e desce. Sobe novamente. Sobe. Última vez. Lado esquerdo, lado direito, vai à frente, fica e agora solta as mãos e passa as mãos pela frente lentamente. Solta os braços ao lado, inspira, expira, solta o ar, relaxa. Vamos agora para o movimento número 12. Olhar para cima e virar-se para trás. Vamos então subir os braços pela frente lentamente. Vamos subir os braços em direção ao céu e vamos unir as palmas das mãos. Agora os dedos apontam para cima, alongam o corpo e sob os calcanhares. Estica os braços em direção ao céu, aponta os dedos para o céu, sob os calcanhares. Desce lentamente os calcanhares e desce os braços. Palmas, as mãos em pressa junto ao peito. Vamos rodar os dedos para a frente e alongar os braços. Aqui à frente, entrelaça os dedos. Roda as palmas das mãos para fora. Sete um pouquinho os joelhos. E vamos levar o tronco atrás com as palmas das mãos sempre para fora. Inclina. Inclina. Fletindo um bocadinho os joelhos para proteger a zona lombar. E vamos à frente. Tronco em direção à terra. Cá em baixo, redonda os braços. Projeta as mãos para a zona do peito. E novamente, solta os braços. Palmas das mãos sempre para fora. Fleta um pouquinho os joelhos. Vai subindo. Inclina para trás. E novamente, vai à frente. Projeta as mãos para a zona do peito. Última vez, vai atrás. Vamos descer. Agora, fica em baixo. Cá em baixo. Roda as palmas das mãos para o lado esquerdo. Voltando bem as palmas das mãos. E vamos subir, projetando sempre as palmas das mãos. Só pelo lado esquerdo. Cá em cima. Roda o tronco como se fosse um parafuso. E vamos descer pelo lado direito. Cá em baixo. Roda as palmas das mãos. E solta. Inspira, subindo. Roda cá em cima. Expira, desce. Solta o ar. Última vez, para o lado esquerdo. Solta lentamente. Roda com um parafuso. E desce. Vamos parar o movimento em baixo. E agora o movimento contrário. Vira os braços para o lado direito. E vamos subir pelo lado direito. Projeta bem as palmas das mãos para fora. Projeta para cima e cá em cima. Roda o tronco. E desce. Inspira, solta o ar. Está em baixo. Roda as palmas das mãos. E solta o lado direito. Roda o tronco. Desce. E vamos ficar em baixo. Aqui, leva as mãos novamente ao peito. E sobe. Inclina do tronco atrás. Vai à frente. Palmas das mãos viradas para o peito. E sobe. Última vez, vai abaixo. Sobe. Inclina. E fica em cima. Afasta as mãos. Traça. Desinterrolação aos dedos. Afasta as mãos. E vamos ficar com os braços longos, aqui ao lado dos ombros. Vamos agora para o movimento número 12A. O gancho sai da água, sacudindo-se. Então, vamos aqui sacudir a nossa cauda. E a partir da cauda, sacudir o tronco. Portanto, não mexe os braços. Não mexe a cabeça. E sacode a cauda. Respiração solta. Serve este movimento para diagnóstico dos nossos órgãos. Sentir os órgãos. Muito bem. Vamos parar. E desce lentamente os braços. Vamos afastar os nossos pés. Ao lado dos ombros. E vamos colocar as mãos aqui ao nível abdominal. Palmas as mãos viradas para a terra. E vamos harmonizar. Recorde a energia do pé com o movimento reboto. E vamos subir até a zona da garganta. Projeta as mãos para a garganta. E desce lentamente, estancando a articulação do joelho. Relaxa. Inspira. Respira. Inspira. Sobe. Te abra a garganta. Expira. Solta o ar. Relaxa. E desce. Desce. No baixo. Sobe. Em baixo. e vamos colocar as nozes ao nível do vento e ao inferior. Fecha os olhos. Relaxa os ombros, relaxa os cotovelos. Fazemos três respirações profundas. Em cada expiração, solta as tensões do corpo. Relaxa. Relaxa. Sentir os pés bem assentes na terra. Sentir o oscilado natural do corpo. Coloca o suave sorriso no rosto, sorriso interior. Relaxa. Desfruta destes momentos de pausa e de tranquilidade só teu. Soavemente, vamos abrir os nossos olhos. Uma respiração profunda. Afasta as mãos. Enchie o céu. Os braços vão subir lateralmente. Palmas das mãos viradas para cima, roda bem o polegar para trás e sobe os braços em direção ao céu. Segura a energia. Segura a energia e projeita para ti, descendo lentamente pela frente, rodando ligeiramente as palmas das mãos para o teu corpo. Solta os braços em direção ao céu. 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 E projeita essa energia para ti. Solta os braços em direção ao céu. Solta as mãos no topo da cabeça. Passar as mãos pelo rosto. Colocar o suave sorriso no rosto. Pressionar as mãos. Abrir o nosso coração. Namaste. Obrigada e até à próxima prática. Aperme para mim. Aperma para não. Vão abrir o nosso corpo. Brasil para não. Hoje em dia... Tchau.